No último final de semana, aconteceram os finais da Copa 40 de futebol Amador, competição realizada pelo desportista Magalhães com apoio do Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Santos Neis. Na zona urbana, pela categoria Veteranos, a equipe do Caveirão conquistou o título ao vencer o CSF das cobranças de pênalti, placar 5 a 4. No jogo, no tempo normal, foi de 2 a 2. Pela categoria principal, o time do GSB foi o grande campeão, por 5 a 4 na cobrança de pênaltis. Ele venceu a equipe do União Santa Cruz depois do empate de 1 a 1 no tempo normal. Na zona rural, a final aconteceu no povoado de Três Satubas, onde a equipe da casa venceu o time do povoado Bom Jesus pelo placar de 4 a 0. A entrega da premiação contou com a presença do prefeito Ribama Alves e da primeira-dama, doutora Luana Costa, secretários, diretores de departamentos, vereadores e outros integrantes da Prefeitura de Santos Neis. Prefeitura de Santos Neis, Governo Sem Fronteiras Prefeitura de Santos Neis